A Tribuna cabe no seu dia. O jornal que oferece o mais diversificado conteúdo está ao seu alcance com apenas um toque. A Tribuna Digital. Conteúdo idêntico ao jornal impresso em diferentes plataformas móveis para você acessar de onde estiver. É a tribuna se adequando a você enquanto você ganha o mundo. Faça sua assinatura impresso mais digital. A Tribuna. Completa como sempre, acessível como nunca. A Tribuna.